Galera, qual liga tem os melhores jogadores sub-21? A Premier League ou a La Liga? Na Premier League, juntando os melhores jogadores sub-21, a gente tem esse time daqui. O goleiro aqui embaixo, não sei se dá pra ver, mas é o goleiraço do Brentford, o Cox. A linha de defesa é formada pelos laterais Rico Williams, lateral do Manchester City, e o lateral esquerdo é do Tottenham, ele, o do Guiê, de 21 anos de idade. A dupla de zaga, Coelho, do Chelsea, e também o Ioro, do Manchester United. No meio campo, aqui temos Oscar Bob, jogador do Manchester City, tem também o Lávia, belga, que atua no Chelsea, de 20 anos de idade, e desses três, o melhor, com certeza, o Mainou, de 19 anos, jovem promessa do Manchester United. E no trio de ataque pelas pontas, Savinho, de 20 anos, jogador do City, Garnasho, argentino do United, e como atacante, o Roy Lung, de 21 anos, centroavante do United. É um time, sim, muito bom, no entanto, da La Liga é surpreendente, meu amigo. O goleiro do Atlético Bal, Padilha, de 21 anos, Juan Lu, do Sevilha, e Balder, do Barcelona, são os laterais. A dupla de zaga, Mosqueira, do Valencia, e também o Cubaci, de 17 anos de idade, do Barcelona. E aqui pra frente, só craque. Pedri, Bellingham e Camavinga, são os três no meio. E no ataque, aqui nessa lista, sem o Yamal. No entanto, com o Yamal, ia ser maior a apelação de todas. A da Guilha e Hendrik, do Real, e o Gavi, do Barcelona. A da Guilha e Hendrik, do Barcelona.